Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Daiane, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu já quero lhe convidar a se inscrever aqui no canal. Deixa um like no vídeo aí pra você não esquecer, tá? E vai lá me seguir também no Instagram, que eu deixo aí na tela pra vocês. Por lá eu posto os meus coloridos também. Você será muito bem-vindo lá também. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou estar dando continuidade, né? Que a gente tá colorindo aqui essa ilustração gratuita do novo livro da Jorna Basford. Eu vou deixar o link aí na descrição pra quem quiser baixar e colorir junto comigo, tá? E hoje eu vou estar colorindo isso daqui. A gente já fez esses três, que já tá aí no canal. Tem uma playlist aí que eu fiz com os três coloridos, tá? E hoje a gente vai estar fazendo isso aqui com esse lápis de cor aqui da Fábio Castel, tá? Que é essa caixinha aqui. Vou estar colorindo ele aqui, tá? Então bora começar. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto